Na frente dele, ainda mais ao vivo aqui, que é... Você estava preparado para aquilo? Daquele tanto de pessoas que iam? Você pode falar um pouco dos números? Porque eu imaginava só. E aí você vai falar a dimensão que aconteceu ali. Beleza. Não, pode... Tá ok. Não, enfim. Eu me lembro que gostou se hoje o dia lá do... Do lançamento, né? Então, acho que nem o dia do lançamento. A gente estava no hotel que a gente costumava ficar. Estava em pandemia ainda, né? Então, não podia fazer o evento online. E a gente fazendo uma apresentação. Mas antes disso, eu acho que vale a pena tocar no ponto que era... O que a gente apresentou lá naquele dia era, de fato, um modelo do negócio que a Volts quer seguir. Que está seguindo, no final de contas. Então, e naquele dia, a gente saiu dali com mais ou menos... No dia, com mais ou menos 700 books, reservas. E, se eu não atenção, até o sábado, mil. E até o outro sábado... E eu viajei. Eu viajei na China no sábado. Eu falei assim, cara, vamos chegar na China comigo e tal, não sei o quê. Na outra semana, foi com... A gente estava em dois mil. E aí, se eu estava preparado, não. De jeito nenhum, né? E eu nem sabia o impacto que isso estava causando. Isso era bem sério. Estava bem... Eu falava assim, cara, duas mil motos. Se você for olhar, duas mil motos é duas mil motos com 150 reais de... Na verdade, você não tem a garantia que... Mas tem duas mil pessoas que estão interessadas naquilo. Nenhum de interessado, né? Então, e aquilo ali virou uma febre. Virou uma nação. Virou... Enfim, pô... A gente já tem o grupo Voltres, porque tinha clientes que tinham a EV1. Abriu o Telegram e aquilo ali virou um... Tipo assim, cara, um negócio gigante. Isso é legal falar, só para começar. Você... Quantas, assim, em questão de número, vocês estavam acostumados? E você falou que depois de duas mil e em uma... Ah, a gente dividia em 120 motos, 130 motos. Isso aí para duas mil, assim, em poucos isso. Duas mil e em poucos. Eu me lembro, apresentando o número para investidor, eu lembro que no final de janeiro, eu acho que, assim, óbvio que a gente não tinha recebido o dinheiro, mas, tipo, calculando o número de motos, a gente tinha, tipo, quase 50 mil reais, tipo, vendidos, né? Se fosse concretizado. Tinha que entregar, né? Sim, sim. Uma coisa é reserva, outra coisa é entregue, né? Sim, sim. Então, tipo, é mais ou menos isso. Então, e quando bateu o olho, assim, foi assim, tá, isso tudo, tal, não sei o quê. Então, de fato, ali foi a chave, foi o clique. Mas foi o clique do modelo do negócio. Que, assim, cara, esse é o modelo... Era o modelo do negócio que a gente queria, de fato, né? Quem lembra bem do evento era ter uma moto com telemetria, que fosse, né? Smart. Smart. Monitorada. Conectada, enfim, o GPS, que vai sair agora, por esses dias, né? Soltou o vídeo, finalmente vai sair, com o aplicativo, etc, tal, enfim. Por esse caminho. E aí...